Olá amigos e amigas do Canal 27. E daí, será que Rolândia já foi atendida pela Via Par? Até a Pucarana, gente, entrou na briga para ter isenções ou reduções no valor das tarifas. Confesso, por que nossa cidade não parte para cima de vez? Eu deixaria de lado a gloriosa Via Par, que acha que é dona de tudo e de todos, e meteria as máquinas do município e daria condições perfeitas de uso na estrada ligando o Ceboleiro até a rodovia do Penac. A rodovia que eu falo é a que liga Arapongas a Maringá, uma obra lá feita no governo Álvaro Dias. Para quem não sabe, a parte à direita onde fica o Penac, e no sentido da Maringá, faz parte de Rolândia. Olha, eu não sou técnico na área, mas seria muito bom para todos se isso fosse possível. Daria até para o município pedir autorização para a Câmara de Vereadores e cobrar uma tarifa simbólica para manter a estrada em boas condições. E Arapongas não poderia fazer nada e muito menos a Via Par, pois vamos utilizar apenas o território de Rolândia. Já imaginaram a pressão por cima da Via Par? Isso é exemplo que tem em algumas cidades no interior de São Paulo. Lá existe várias situações como esta. Por que não Rolândia e Novar, ousar? Se não batermos forte, gente, escrevam aí. Vamos ficar apenas com as migalhas da poderosa Via Par. E olhem lá, fica então a sugestão para quem comanda a nossa cidade, para que cobre mais firme, e apresento mais uma solução que poderia ser dado nesta questão da tarifa zero do pedágio. Outro assunto que merece destaque é o fim do recesso da Câmara dos Deputados esta semana. Com voltas das sessões, já na próxima terça-feira, no dia 2, deverá ser votado o pedido de abertura e de investigação, feita pelo Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Deverá ser uma semana muito movimentada. Sobre o placar, não dá para arriscar. Mas pelo desânimo da oposição, tudo indica que o presidente vai se safar dessa. Mas, na verdade, se safa temporariamente. Pois esse processo continuará na Procuradoria. E assim que Temer deixar de ser presidente, ele será investigado. Ou seja, em 1º de janeiro de 2019, a tendência é que o mundo caia definitivamente na cabeça de Temer. Com o fim do recesso, outro tema que deve tomar conta dos trabalhos dos deputados e da mídia de maneira geral, é a chamada mini-reforma eleitoral ou mini-reforma política. Mini porque reforma está longe de ser. Aliás, eu sempre digo, deveria chamar remendo eleitoral, pois as mudanças vêm sempre por razão de uma crise ou um escândalo. Aí já se viu. Vão apertando e soltando conforme o corpo em questão. Ou melhor, conforme o escândalo em questão. Precisávamos de uma reforma de política de verdade, ampla. Debater de fato o que precisa ser feito para melhorar a qualidade e a representatividade. Nos próximos comentários, eu vou me aprofundar um pouco mais na reforma que está sendo proposta pelo relator, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. E que já servirá para as próximas eleições. É, no próximo ano vamos ter novas eleições. Vamos escolher um novo presidente, novo governador, dois novos senadores, novos deputados estaduais e novos deputados federais. E prepare-se, tem cada proposta que faz a gente suar frio. Meus amigos, um forte abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima opinião.